Mais de 100 milhões de pessoas hoje no Brasil deixam seu dinheiro na poupança. Mas se você tivesse dinheiro sobrando, onde você colocaria o dinheiro? Ah, colocaria uma poupança. Poupança? Poupança. Poupança! Poupança. E o problema é que essas pessoas acham que deixar o dinheiro na poupança é fazer um investimento. Sabe qual que é o problema de tudo isso? Com a queda de juros e a queda da Selic, a poupança já rende pouco e vai começar a render ainda menos do que já rendia. E essas pessoas então perdem dinheiro ou deixam de ganhar mais com outra opção mais rentável de investimento. Como mudar isso então? A gente veio pra rua pra mostrar que investir é fácil, é simples, não é complexo como pode parecer. E você sabe o que significa FGC? Você já investiu seu dinheiro alguma vez? Se você fosse fazer um investimento hoje, quanto você acha que precisa ter de dinheiro pra aplicar num banco, numa corretora? Por que você nunca investiu? O que você acha que falta pra você começar a investir? Conhecimento. Você já ouviu falar sobre RDB, um tipo de investimento? Que sim, você pode investir com a partir de só um real hoje no Brasil. Ah, só você aí provando pra mim, acredito. Nossa proposta é falar de investimento de um jeito que ninguém nunca fez antes no Brasil. Tem um banco nesse prédio, que é o Banco Modal. Estamos chegando aqui no Banco Pine. Eu vou na vista financeira, por favor. Eu vim conversar com o Sr. Hiroca. Tem uma dúvida muito grande que a gente recebe. Quem é a Vérios? E a gente veio entender, afinal, o que é FGC? Eu tô com a Raquel. A Raquel é uma das diretoras do Banco Pine. Então você já sabe, se alguém copiar, foi no Yub que você viu primeiro. Eu guardo. Você guarda onde? Na minha casa. Na sua casa? Na minha poder. No seu poder, é mesmo? Embaixo do colchão. Preferência. Essa é a pessoa mais gastona que existe. Bora começar a investir, então? Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todos os novos vídeos, compartilha com as pessoas para todo mundo poder encontrar investimentos. E boas-vindas ao Yub, a gente quer transformar a forma como você hoje aplica e investe o seu dinheiro.